Oi gente, como vocês viram aí? Hoje eu vim trazer a nova fralda da Personal, mas se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixa aquele like e se inscreva no canal. Então bora lá gente, essa é a nova fraldinha da Personal, não se é a prêmio deles, faz em menos de um mês, um mês e um pouquinho, eu trouxe a outra Personal e eles lançaram essa daqui. Então vou falar se eu achei diferença realmente ou se não, vou apresentar ela pra vocês, falar quantos que eu paguei e ó, a gente usou praticamente o pacote já inteiro, tá? Eu deixei uma fraldinha e tem mais uma ali na gaveta do Davi pra falar pra vocês o que eu achei, tá bom? Mas bora lá ó, esse é o pacote da fraldinha, tá aí ó, ó, aqui e essa aqui a parte de trás. Vamos lá, o que mudou assim? Nesse esquema eles não mudaram nada, deixaram assim e deitado. O pacote, eu acho que essa daqui deu uma escurecida ou uma clareada, se eu não me engano, mas trocou nessa parte. Ela não é mais, é, é, como eu vou dizer pra vocês, é, com tanta informação, ó, tem bem pouquinha informação. É, eu paguei nessa aqui de 36, acho que foi 32 reais, então saiu menos de um real cada fralda, então esse é um ponto bem positivo. E bora apresentar aqui ó, o que tá escrito aqui ó, Personal Baby Protect Safe. A outra era Personal Baby, se é que tinha alguma coisa, eu vou colocar aqui, tá? Mega absorção, gel super absorvente, até 12 horas de proteção. 36 fraldas XG de 11,5 a 15, eles mudaram a pesagem, era de 12 a 16 quilos, então na fralda em si eles já mudaram essa questão do peso da criança. Não sei se teve muita reclamação. É, na parte de trás é a mesma coisa e como eu falei, gente, é bem pouca informação. Deixa eu colocar assim, ó, bem pouca informação, tem informação alguma. Aqui tá escrito é Mega Absorção, Bumbum Mais Sequinho, Cobertura Suave, Fecho Ajustável e 9 Estampa. É, ela continua do P ao XG, não tem RN como a outra e é que mostra, né, aqui o desenho que provavelmente é da fralda e também mudaram os desenhos. É, chega de falar e vamos mostrar a fralda em si. Ó, essa é a fraldinha aqui em si, ó, como ela é, vamos vir mais pra frente pra vocês verem. Ó, já mudou a parte da estampa, né, ela é uma coisa mais, por ser criança, né, mais agradável, assim. Aquela era mais apagadinha, era bonitinha, era bonitinha, mas era mais apagadinha. Aqui já temos os desenhinhos, tá escrito aqui, ó, personal, personal, é, baby, e na outra, tô de ponta cabeça, e na outra eu acho que era só personal. É, os desenhos são todos coloridos, então esse é um ponto positivo já que eu gosto bastante. Cheirinho é um cheirinho de fralda, hum. Bora lá, a parte da frente. Essa aqui é a parte da frente. Ó, continuou a mesma coisa aí, ó, bem estruturada, ó, bem certinha. Aqui é bem alto, isso é um ponto positivo, só temos dois dedinhos quase passando, ó. Meu dedinho tá aqui. Então, isso é um ponto bem positivo pra gente que tem bebês meninos, então é bem positivo isso. Vamos lá, é na parte de trás. Ah, não, na parte da frente ainda, ó. Continuamos com os negocinhos dos velcros, tá? A parte de trás. Continua, sim. Ó, esse ponto que eu falo que é negativo. Você abre aqui, tudo bem, aqui colado, ok. Aí, na hora da pressa, ah, vou prender. Não, ainda continua. Você tem que puxar aqui e puxar aqui, tá? Esse é um ponto que eu não sei, porque não coloca de a de assim e já abre tudo de uma vez, tá? Aqui temos quatro, três dedos. Eu acho que tá do mesmo tamanho ou um pouquinho maior, se eu não me engano, mas é do mesmo tamanho. E olha isso aqui, é bem largo, isso é um ponto bem positivo, né? Mesmo ela não sendo de cintura elástica, ela é de EVA, isso aqui, é um ponto bem positivo. Passando aqui para as barreiras. Aqui continua o elástico igual, passando aqui para as barreiras. Barreiras, eu acho que a outra era um pouquinho maior, se eu não me engano, hein? Ou era do mesmo tamanho. Mas é uma barreira bem legal, um ponto bem positivo. Não é pequena, tá? Mas também não é nossa, grandona. Aqui dentro, continuamos com o gel igualzinho, bem igualzinho, não tem nada, ó. E ela tá bem estruturadinha, não tá quebrada nem nada, mas continua igual. Eu vou deixar aí a gente passando a noite, como eu sempre faço em todas as fraldas, e depois eu tiro, falo para vocês o que eu achei realmente, ah, dessa mudou, ficou mais ruim, não... Eu vou falar para vocês o que realmente eu senti dessa fraldinha, tá bom? Já são 11h20, eu tô colocando a fralda do Davi, vou colocar aqui e mostrar para vocês. E a gente vai passar a noite aí, tá? Acabei de prender a fraldinha no Davi. Ela novamente tem essas dobradinhas aqui, ó, mas é porque acho que ela é muito larga aqui, esse tipo EVA, tá vendo, ó, mas prende aqui nas laterais muito bem, não fica apertado nem nada, ó. Tá vendo? Eu vou levantar ele aí para vocês verem como fica, né, gordinha, da mamãe? Tá a fralda, como vocês estão vendo, ela é bem coisadinha aqui em cima, sobra bastante, mas ela chega a dobrar. Tampa, né, aqui, deixa eu colocar aqui a frente, ó. Tá vendo a frente? Dobra, mas não tá apertado no Davi. E, ó, ele vai tentar subir aqui na cama, para vocês verem. Aí, gente, isso aqui dobra, viu? Davi tá meio chatão, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Mas tá vendo aí, ó, agora tá melhor para vocês verem os desenhinhos. E olha a frente, dá aquela dobrada aqui, mas nada que tá apertando pequena aqui não, viu? Aí, ó, ele se movimentou, ó, tem essas dobras. É o bucho, tem essas dobras, e aqui também dobra, tá vendo, ó? E a lateral, e aqui tá a parte de trás, que ele não tá deixando. Aí, eu pedi pra ele subir, e essa é a parte de trás, ó. Tampa totalmente a parte de trás, né, o bumbum. Sobe lá pra mamãe, pra gente tomar o TT. Cada dia mais tá mais difícil, né? Sobe lá pra gente tomar o TT. Mais difícil gravar o Davi, mas esse aí, ó, tá vendo? Ó. Ele fica bem confortável nessa fralda, tá? Vamos passando a noite aí, eu vou falar pra vocês como sucedeu. Né, amor? Manda um tchau aqui pra galera. E um beijo. Isso! Ó, agora são 11h05. Como vocês estão vendo a fralda, fez o xixi até aqui, aqui tá seco. E durou a noite inteira, não vazou nem nada. Vou tentar virar o Davi de frente, pra você ver. Ela dá uma caída, assim. Mas a lateral, ó, tá tudo aí bonitinho. Como vocês estão vendo. Deixa eu virar ele aqui pra mim, peraí. Ó, como tá a fralda bem cheia mesmo. Provavelmente não vai tá seca. A gente vai trocar agora, mas olha essa fralda. Aqui não existe mais, né? Mas tá muito cheia. Deu praticamente 12h aí de fralda, né? Negadão! Ó, mas não vazou nem nada. Ó. Vamos trocar aí. Vou tentar levantar ele pra ele ficar em pé, mas ele não vai querer. Ativamente tá difícil gravar ele. Como ficou. Tá vendo? Desbenciou bastante ela ali. E ela deu uma caída. De menos ela fica muito mais almofada, tudo sabe? Juntada. Mas eu vou tirar aqui a fralda do Davi. Me surpreendeu até. Porque eu tirei o Davi e tava, tipo, praticamente seco, viu? E quando ele faz bastante xixi assim, ele às vezes tá úmido nessa fralda. Mas tava bem seco. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Vou até colocar a mão. Essa parte de trás tá seca, tá? Não tem xixi nem nada. Essa parte da frente aqui fez bastante xixi, como vocês tão vendo. Tá vendo? E não destruiu o gel. Ele é apenas a fofô. Olha aqui. Eu vou colocar a mão. Gente, o Davi tava seco, de verdade. Ó. Ela não transmitiu nem nada. O xixi, viu? Impressionada. Ela ficou só, tipo, aquele humidinho que você sente meio gelado. Mas olha isso aqui, ó. Tô apertando, ó. Aí, agora sim. Mas, ó. Tava coisando assim, ó. Tipo, que tava encostado. Ó. E não destruiu nada aí, ó. Como vocês tão vendo, ela continua intacta. Aqui atrás, tudo bonitinha. Só que as laterais, né? Que tá bem pesada. Então, ela dá essa esticadinha aqui no EVA. Mas, positivo aí, gente. Então, gente. Como vocês viram aí, passamos a noite tranquilamente. Praticamente, deu as 12 horas de fralda. Novamente, essa fralda me surpreendeu muito. Achei ela muito parecida com a outra fralda. Viu? Eles só mudaram realmente a estampa. Eu acho que aumentou um pouquinho a parte de trás aqui. Tá? Mas a fralda, praticamente, é a mesma coisa. Graças a Deus. Não ficou pra pior. O toque dela, ó. Continua. Eu acho que até é um pouquinho mais macia que a outra. A outra, você sentia mais no plástico. Essa tem. Né? Mas eu sinto um pouco menos. Então, é um ponto bem positivo mesmo. É... Davizinho, eu peguei seco depois daquele monte de xixi, como vocês viram. Eu até me surpreendi, porque eu achei que ele estaria molhado. Pra ficar molhado, vocês viram que eu tive que apertar a fralda, assim, pra realmente passar pra minha mão. Então, é muito positivo isso. Porque evita assaduras. Eu não tive nenhum dia de problemas com vazamento. Ela não vazou comigo. Comenta aí se você já teve problemas com isso. Mas aqui, ela tá sendo uma fralda bem positiva. Essa também nova. Quero muito testar a fralda deles premium. Mas eu ainda não achei. Só tem pela internet. Cobra frete. Então, achei um preço meio caro. Então, quando eu achar, eu vou comprar pra trazer aqui pro canal. Mas, gente. Uma fralda bem positiva aí. Pra você comprar. Paguei em 36 fraldas. Acho que foi... Ah, não. Foi 36 fraldas, R$29,90. Pra você ter noção. Então, eu vou deixar aí o valor. Quantos que fica cada fraldinha. Bem legal, bem legal. Gostei demais. Mesmo isso aqui, ó. Não sendo cintura elástica. Ela copa muito bem no corpo do neném. Não quebrou o gel. Ela fica... Se você não gosta de uma fralda muito apaçocadinha, assim. Ela fica bem apaçocadinha. Não fica caída, nada. Mas ela fica toda, tipo... E o que eu achei um pouco diferente pode ser aqui. Que dobrou mais do que a outra do Davi, né? E aqui também, ó. Essa parte aqui, mas até porque é bem larga. Mas não incomoda nada. Compro novamente? Compro novamente, sim, gente. Um ponto bem positivo é o valor. Outro ponto positivo. Não tive problema com o mozamento. Não tive alergia com o Davi. E, meu. Deixou meu bebê sequinho. Sequinho, sequinho. Comenta aí o que vocês acharam dessa nova fraldinha deles aí. Pra mim. Sinceramente, eu acho que só mudou a estampa pra melhor. Porque essa estampa é mais agradável. Só teve alguns detalhinhos. Mas nada que modifique a fralda, realmente. E é isso, gente. Se você já gostou desse tipo de vídeo, já deixa aquele like. Se inscreva no canal. Ative o sininho de notificações pra sempre receber o próximo vídeo. Já segue a gente lá no Instagram. Que a gente tá lá todo santo dia. Que é dessa caixa de filho. Tá bom? E comenta aí qual é a fralda que vocês querem ver. Lenço. E o que vocês realmente querem ver aqui no canal. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Fui! Tchau, tchau.